A história de Agenor e Filó do Brasil chega a um fim feliz dessa vez. O Ibama terá que devolver a Filó ao seu querido e amado amigo Agenor, o seu amigo humano. Filó, contar a história da Filó é uma história muito longa. Ela foi feita parto cesariana porque a mãe da Filó já estava morta quando foi encontrada. Ela foi abatida e estava grávida da Filó. O menino Agenor também foi entregue pelo seu primo e criou com todo amor e carinho. Começou a postar no TikTok e o Ibama ficou de olho na Filó. Hoje a justiça ordena o Ibama para entregar a Filó ao seu querido, amado e dono, amigo e familiar Agenor. Subscreva aí para mais conteúdo como esse. Valeu! Obrigado! Obrigado! Obrigado!